Galera, esse aniversariante acabou de pular no mar O Maicon ficou na piscina Aqui estamos com o Tony e o Vitor Vitor da direita, da esquerda, Tony da direita Aqui tá o Diego, tá cortando a carninha É isso aí, estamos aqui na casa do aniversariante E aqui gente, eu vou você, nós temos aqui também na nossa piscina Uma sereia, ai a carne tá queimando Ai, tá queijo Vou dar comida pra sereia Ó, comida pra sereia Comida pra sereia, ó Comida pra sereia Aqui nós temos sereia Também temos um boto do mar Boa da piscina Vamos dar comida, peixe boi Vem aqui, peixe boi Ó Vamos dar comida, peixe boi Olha, peixe boi Ó, peixe boi Comida peixe boi Esse é o aniversariante do dia Esse é o peixe boi Aquela ali é a sereia da festa A dança dela Ali é o Vitor Ali é a Amabili Aqui tá o Mirtinho Aqui sou eu Aqui é a galera mentirosa Aqui eles contam mentira Vou falar pra você, a galera conta mentira Ó o Mirtinho aqui, ó Ó, é isso aí Quer ser ver o peixe boi também? Aí, ó, tá vendo? Fala, Amabili Aqui tá a Mirtinho Isso aí, agora chegou com a vó Eita, esse casal aí é lindo demais Dá conta A Zana tá aqui com o velhinho É isso aí, ó Todo mundo em ordem Aqui não tem ninguém É isso aí Sendo aqui na casa do Icinho Hoje Sábado dia Dezenoito de Hoje é dezoito, dezenove Já tô até perdido Dezoito De novembro É isso aí Ó, ó, G Filma aqui Pula Pula, pula Pula, pula 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 6.3 E mergulho 6.3 Na velocidade E mil por hora Aí tá o Aí tá o Vinícius Oxi, Maria E a Amabili Ó Só dá É sereia É o peixe boia Sereia E o tubarão O tubarão Ó o tubarão Ó o tubarão E aqui tá a Tamir Vai lá do ponto da Tamiris Ó o tubarão Ó o tubarão E aqui tá o tubarão E aqui tá o tubarão Obrigada.